Mais uma parceria com o Ministério Público, dessa vez para atender jovens que estão em situação de vulnerabilidade social. Sejam aqueles que estão nas sinaleiras, em áreas públicas, que serão atendidos através desse termo de cooperação técnica, como também jovens e adolescentes da faixa de 14 a 18 anos que estão com medidas socioeducativas, que vão poder ter agora cursos profissionalizantes, nós vamos preparar essa mão de obra, principalmente para quando eles completarem 18 anos, para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho, inclusive com a intermediação desta mão de obra, para que as empresas possam cumprir sua cota social. É a Prefeitura e o Ministério Público trabalhando de mãos dadas para melhorar a vida dos adolescentes e dos jovens da nossa cidade.